A doutrina aristotélica de forma e matéria, que é uma coisa importante para vocês compreenderem, não só do ponto de vista da história da filosofia, mas efetivamente como uma prática e como uma espécie de aprimoramento de percepção. Quando Aristóteles descobriu essa distinção de forma e matéria, ele alcançou uma daquelas coisas que eu chamo de patamares da história da filosofia. O patamar é uma coisa de importância extraordinária que, uma vez descoberta, você não pode ignorar mais. Se você ignorar, você vai estar tomando o assunto abaixo do status de questões. Você está ignorando algo fundamental que foi descoberto naquela linha de investigações antes de que você entrasse em cena. Então é claro que essa distinção, como qualquer outra, pode ser aprimorada, pode ser descobrir muitas coisas na mesma direção, mas o que você não pode é ir abaixo daquilo que já se sabe. Então, isso aí, o que eu estou dizendo não implica nenhuma noção de progresso filosófico necessário do ponto de vista histórico, mas implica um certo compromisso com o conhecimento do status de questões. Agora, quando nós falamos com o status de questões, eu não estou me referindo só ao conhecimento do desenvolvimento histórico de uma certa discussão, mas o conhecimento do próprio contexto histórico no qual você está, e no qual você está não só como estudante de filosofia, mas como um habitante da nossa civilização. Quer dizer que há certos conhecimentos que já foram alcançados e que se incorporaram de algum modo à civilização, e que se você realmente não os absorve, você está em descompasso com a situação histórica real. O que faz com que todo o seu enfoque dos problemas perca muita importância, perca muito valor. Quer dizer, porque é como se o sujeito estivesse tentando reinventar a roda, não tentando descobrir a existência de bactérias, ou descobrir a circulação do sangue de novo, e publicasse aquilo como se fosse uma grande novidade. Aquilo que o Mário Fernando Santos chamava os colombos retardatários, os caras que descobrem a América de novo. Isso é claro que não é só um erro do ponto de vista da erudição, quer dizer, isso se torna um descompasso existencial extremamente perigoso. É muito importante que toda a sua vida intelectual e até a sua vida pessoal se desenrole dentro de uma consciência alerta do momento e da situação real na qual você vive. Quer dizer, essa situação real, tomada no sentido histórico mais amplo, ela tem que se incorporar à sua vida consciente. Quer dizer, você tem que saber aonde e quando você está vivendo. Não se trata do famoso negócio de ser um homem do seu tempo. Não, você não precisa ser um homem do seu tempo. Na verdade, ser um homem do seu tempo seria ser apenas o homem do dia, ou da semana, ou do mês. E ter a sua visão do mundo circunscrita àquilo de que se fala em um certo momento. Não é disso que eu estou falando. Estou falando justamente de você abranger uma certa dimensão de tempo na qual você possa se situar com uma certa clareza. Eu me lembro de uma experiência infantil que eu tive e que, para mim, marcou para sempre. Eu me lembro que eu morava ali na Baixada do Glicério, eu estava descendo a rua Côndor de Sarzedas, inocentemente, e eu estava olhando para a rua, mas de repente eu tive uma visão de toda a topografia do local. Até com todas as ruas, todas as esquinas, todos os movimentos, os edifícios, etc. A estrutura inteira. Digamos, como se fosse um raio de um quilômetro. Então, eu percebi, peraí, eu não estou andando só na rua Côndor de Sarzedas, eu estou andando em tudo isso ao mesmo tempo, é neste mapa que eu estou. Só que, normalmente, nós não prestamos atenção nisso. Nós prestamos atenção apenas na rua na qual nós estamos andando imediatamente e acreditamos, nós estamos aqui. Mas o que você quer dizer com aqui? Onde termino aqui? Do mesmo modo, do ponto de vista temporal, você diz, bom, eu estou aqui nesta fase, nesta etapa, nesta época. Mas, peraí, onde começa e onde termina essa época? Ela é duas horas, um dia, três dias, quatro dias, um século, dez séculos. Quer dizer, o seu horizonte temporal, para fins práticos imediatos, se concentra apenas na temporalidade imediata. Mas, não esqueça que essa temporalidade imediata não existe em si mesma. Essa é verdadeiramente um recorte subjetivo. Eu não acredito que o tempo seja uma dimensão subjetiva, como dizia Kant, mas acredito que o recorte que nós fazemos, a imagem que nós temos do tempo, esta sim é subjetiva. E você a recorta de acordo com as suas necessidades. Agora, qual é a necessidade que o seu recorte de tempo está atendendo? Por exemplo, a necessidade de você atravessar uma rua? Para você atravessar uma rua, basta você saber o que se passou nos últimos cinco segundos. O carro que vem vindo, a velocidade que eles estão trafegando, com que velocidade você precisa atravessar a rua para não ser atropelado. Quer dizer, esse é o seu horizonte histórico daquele momento. Agora, se você quer ter uma compreensão existencial de quem sou eu, onde é que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo aqui, quer dizer, quais são as correntes históricas das quais eu estou participando, quais aquelas de que eu desejo participar, quais aquelas de que eu quero me abster, e quais aquelas que eu quero me opor a elas. Então, é claro que você precisa ter uma visão mais ampliada. Para ter essa visão ampliada, não basta você saber as coisas. É possível que essas várias informações sobre a corrente do tempo tenham se incorporado na sua percepção habitual. O recuo de tempo com que você enxerga as coisas tem que se incorporar na sua percepção do que está acontecendo naquele momento. E você saber quais são os pontos de comparação, os pontos de referência no passado próximo, remoto, que podem ajudar você a compreender o que está se passando. Quando você não tem isso, então a própria visão do passado, o próprio conhecimento histórico que você tem, aparece na sua mente de maneira totalmente desconjuntada. Não tem o sentido de forma, não tem o sentido de hierarquia. Então, dá a impressão que qualquer coisa pode ter qualquer coisa a ver com qualquer coisa, a qualquer momento, e daí você começa a fazer aquelas comparações estapafúrdias que são, vamos dizer, o usual na mente brasileira hoje em dia. Quando você lê comentários de mídia, até trabalhos acadêmicos, isso aparece com uma frequência enorme, você repara, a história da qual essas pessoas falam e na qual elas pensam não tem forma absolutamente, é constituída de, como é que se diz, explosões mais ou menos aleatórias, fatos que por um momento adquirem uma importância hipnótica para aquele sujeito e que suscitam, então, vamos dizer, analogias, essas analogias expocam na cabeça do sujeito como se fosse uma iluminação. Ontem mesmo estava, um sujeito me mandou um artigo que algum idiota escreveu aí a meu respeito, não era bem a meu respeito, a respeito de uma questão histórica que eu discutia, e na qual o sujeito dizia que Hitler era um sujeito católico e que o antissemitismo dele era inspirado em Lutero. E que ele era católico, mas ele só, ele na verdade era católico, mas anticlerical. O que que pode ser um católico anticlerical, minha gente? Se o católico é eminentemente um membro da igreja, ele não é simplesmente um crente como o protestante que acredita numa doutrina independente de qualquer incorporação institucional. A essência do catolicismo é a incorporação da doutrina e da fé numa determinada instituição criada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se o católico não institucional, eu falo, bom, é claro que não é um católico, é um heresiarca. Agora, se além de ser um católico não institucional, se ele ainda foi inspirado por Lutero, eu falo, bom, mas cadê o catolicismo dele? Então ele é tão católico quanto Lutero, evidentemente. Mas, como o Suíte que escrevia esse é um cara mais ou menos anticristão, então para ele tudo que vem, seja de Lutero, seja de Calvino, seja de Grego, para ele é tudo cristão na mesma medida, ele não é capaz de distinguir uma coisa da outra. Então, significa que uma heresia para ele é uma coisa tão católica quanto a doutrina católica. Então, eu falo, o que é isso aí? Isso é uma monstruosidade mental fora do comum, mas isso no Brasil é comum. Isso é o usual no Brasil. Quer dizer que isso aí é uma deficiência de educação que acaba se transformando numa deficiência de percepção e, no fim das contas, numa deficiência de personalidade, numa deformidade pessoal que o sujeito não consegue medir. Note que errar, todos nós erramos, todos nós somos humanos, todos nós somos pecadores, todos nós somos idiotas, no fim das contas. Isso aí não resta a menor dúvida. O problema é que as nossas idiotices são idiotices realmente, os nossos pecados são pecados realmente. Agora, quando você começa a tomar a idiotice como se fosse uma ciência, o Barbosa que dizia isso, eu estava começando a desconfiar que a estupidez era uma ciência. Tanto que as pessoas tinham tanto sucesso, idiotas tinham tanto sucesso, você deve ser uma ciência. Na hora que você começa a consagrar a estupidez como uma ciência, o pecado como uma virtude, aí você chegou na situação desesperada, onde você não pode voltar mais atrás. Então, eu estou falando desta falta de perspectiva histórica real. Perspectiva histórica real não é você conhecer todos os fatos, você conhecer a história muito bem, você pode conhecer a história todinha de cor e não ter a perspectiva, porque você não se situa dentro do quadro. Você está olhando a história como se fosse uma coisa que se passa na tela e que você está observando de fora. Ninguém pode observar a história de fora. Isso não existe, nós estamos sempre comprometidos com a história. A história é a nossa própria história, sempre, sempre, sempre. Quer dizer, qualquer acontecimento histórico do passado, você só pode compreender na medida que você consiga apreender quais eram as opções morais reais que se colocaram aqueles personagens e na medida que você consiga incorporar esse drama em você para saber, de certo modo, o que você faria se estivesse lá. Se você não é capaz de se colocar deste ponto de vista, você simplesmente não está compreendendo aqueles personagens como seres humanos. Você está compreendendo como se fosse figuras numa tela. Como se fosse um desenho animado. Não chega nem a sequência de um filme com atores reais. São figuras esquemáticas de desenho animado. E, daí o sujeito olha tudo aquilo de cima e ele se sentencia. Assim percebesse o quanto isso é ridículo, o quanto isso é irreal, o quanto isso é psicótico, na verdade. Claro que parariam de fazer, mas no momento em que a coisa se consagrou como um direito, até um dever da inteligência humana, eles já continuaram raciocinando assim o tempo todo. Por exemplo, a simples pergunta, o que eu faria se estivesse lá? Se você não é capaz deste nível de identificação com os personagens, você nunca vai entender nada. Você está tratando aqueles personagens como se fossem máquinas, ou como se fossem realmente figuras de ficção, ou um programa de computador, ou coisa assim. Quer dizer, você não é capaz de sentir o peso da responsabilidade real com que os indivíduos estavam jogando. Então, você é como uma criança, que dá palpite nos assuntos dos pais, sem entender absolutamente nada. Eu me lembro quando os meus filhos me perguntavam onde ficava a fábrica de batatas. Então, eu tentava compreender quais eram os princípios da ciência econômica, na cabecinha dele, como é que isso funcionava. Então, ele achava que tudo era fabricado, ele ia ter uma fábrica de árvores, uma fábrica de bananas, uma fábrica de macacos, e assim por diante. Então, muitas pessoas têm uma visão da história que é exatamente assim. Quer dizer, não é a história real. É realmente uma história da carochinha. E essa história da carochinha, você tem a impressão de que você domina mentalmente. E quanto mais você dá, mais fatos você souber, mais você vai ter essa impressão. E se você quer saber, esta impressão é praticamente a origem de todos os erros do pensamento humano. Quer dizer, você acreditar que você está vendo o desenrolar da história das ideias, da história humana inteira, como se você fosse Deus. Como se você não fosse parte daquilo. Como se você não tivesse um comprometimento pessoal com a coisa. Então, aí tudo se torna muito fácil. Então, é nesse sentido que eu digo que você tem que incorporar esta doutrina da forma e matéria. Não como algo que se passou no passado, algo que foi descoberto, algo que pertence à história da filosofia. Mas como a descoberta de uma possibilidade humana que é atual, que é presente. E que você pode redescobrir em você mesmo na sua vida todos os dias. Quando Aristóteles dizia a forma e matéria, a noção de forma não é evidentemente a forma exterior. Por exemplo, ele dizia uma mão cortada tem figura de mão, mas não tem forma de mão, porque não tem função de mão. Então, nós podemos dizer que a forma para Aristóteles seria antes a fórmula. É o princípio de funcionamento, o princípio que dá unidade e sentido àquela entidade. Está certo? E que pode ser concebida independentemente da matéria que confere existência àquilo. Por exemplo, se você concebe uma xícara, um copo, um recipiente qualquer, está certo? Você vê que o que define o copo é a função que ele exerce. Quer dizer, ele é um recipiente, ele pode receber um certo líquido, uma certa quantidade de líquido, mantê-lo lá, está certo? E você pode ser servido àquilo. Essa ideia, evidentemente, ela é anterior à existência de qualquer copo. Deus unido não pode ter feito um copo antes de ter pensado um copo. Está certo? No momento que ele pensou, o copo não existia ainda, mas ele já tinha a forma de copo, ainda que não se incorporasse em matéria alguma. Dizer, como muitos idiotas dizem que isto é uma projeção da ação humana sobre a natureza, de nós, quando fazemos uma coisa, nós temos primeiro a ideia, a fórmula, e depois nós a incorporamos em alguma matéria, alguns dizem, não, mas isto aí, Aristóteles está fazendo como se a natureza fosse criada do mesmo modo que os objetos humanos. Está certo? Nos objetos humanos, a distinção entre a forma e a matéria é até bastante evidente, mas nos seres da natureza a coisa não se aplicaria. isto é absolutamente errado, porque eu duvido muito que o primeiro serista que tem ideia de um copo, ele tenha criado um copo. Não, ele achou algo que servia de copo, ao que atendia a uma necessidade cuja forma lógica ele compreendia. Pode ser até que, por casualidade, ele tenha encontrado uma cuja qualquer, então a cuja já tinha forma e matéria de copo, que podia ser usada como tal, mas se o indivíduo não fosse capaz de distinguir forma e matéria, cada nova cuja que ele descobrisse da natureza seria uma coisa totalmente alheia à anterior, não teria nada a ver uma coisa com a outra, ele não poderia pegar a unidade de função entre várias coisas diferentes. Também, ele não poderia pegar a noção de espécie, porque se você vê uma árvore e você vê outra árvore, é claro que as duas não ocupam o mesmo lugar no espaço, elas são numericamente diferentes e espacialmente separadas. Como é que você poderia ter a noção de espécies? se você não fosse capaz de separar forma e matéria? Vamos dizer, o que um gato tem em comum com outro gato que faz dele mesmo da mesma espécie? Certamente, não é a matéria que os compõe. Se fosse, não poderia haver dois gatos, os dois teriam que estar no mesmo lugar do espaço e você não conseguiria discernir. Então, para haver dois gatos é necessário haver duas porções de matéria vivente, aglomerado de moléculas de carbono, dois aglomerados diferentes de moléculas de carbono, um que ocupa um lugar, outro que ocupa um lugar, mas que tem a mesma forma. Vamos supor que você tem uma cachorra, a cachorra teve cachorrinhos. Você sabe perfeitamente que os cachorrinhos se formaram a partir do sangue da mãe. Então, como é que você sabe que eles não são a mãe? É porque eles ocupam um diferente lugar do espaço e você diz, ah, mas eles estão dentro da mãe. Eu digo, peraí, essa é uma diferença substancial entre eles e a mãe porque a mãe não está dentro da mãe. Então, eles não estão no mesmo lugar do espaço, um está fora e o outro está dentro. eles não estão separados por uma distância, mas estão separados, como os círculos concêntricos estão separados, um está em volta e o outro está dentro. Então, a distinção de lugar no espaço é inerente à matéria. Está certo? Vamos dizer, eu estou falando de matéria macrocósmica, não estou falando de partículas subatômicas. Partículas subatômicas colocam certos problemas específicos, está certo? Que nós podemos até discutir mais tarde. mas quando falando de matéria no sentido macroscópico da coisa, é evidente que você só pode falar que existem duas ou três coisas se elas não estiverem exatamente no mesmo lugar do espaço. Se você tiver mil gatos comprimidos no mesmo lugar, você só verá um gato. Se você ver dois, é porque não estão no mesmo lugar. Mas como é que você sabe que são gatos e não tartarugas ou tomates? isso que se chama forma. Você reconhece a mesma forma. Se você não fosse capaz de separar forma e matéria, você não teria um único nome de espécie. Você só teria nomes de indivíduos. Quer dizer, cada gato seria uma coisa totalmente diferente com um nome específico e você jamais perceberia que dois gatos pertencem à mesma espécie, ainda quando você visse os gatos nascentes dentro da gata. Ou seja, você seria um idiota completo. Então, a distinção de forma e matéria é uma coisa absolutamente essencial para a inteligência humana. Praticamente tudo que nós podemos descobrir a respeito do que quer que seja depende de que você tenha esta distinção muitíssima aprimorada. Por exemplo, peraí aqui, parou, agora não sei se parou a transmissão toda. Então, travou, mas perdeu alguma coisa da exposição? Acho que não, né? Acho que não, para alguns não parou. Ah, muito bem. Então, por exemplo, quando você ouve duas execuções da mesma composição musical. Alguém aqui, aliás, até me perguntou, aprofito, vou mostrar esta carta como mote. Humberto Carlos pergunta, eu gosto muito de música, eu estudei o básico de teoria musical, apesar de não ter sido agraciado por Deus com uma bela voz, canto no coro da minha igreja. Há muito tempo tenho a vontade de fazer canto e me aprimorar em teoria musical, mas me preocupo com o tempo que deixará de ser gasto em outros estudos. Em uma das aulas do curso disse que precisamos estudar outras áreas do conhecimento para termos material para pensar filosoficamente. Então, minha dúvida é, será que a música pode ser uma dessas fontes de material ou ser apenas um hobby? Não, a música é uma fonte de material absolutamente maravilhosa para a filosofia. vocês leiam o livro do Victor Zuckerberg, Sound and Symbol, e você vai ver que algumas descobertas fundamentais para a filosofia vêm diretamente da música. Mas, voltando ao nosso exemplo, que é até evidentemente grosseiro em relação às coisas que o Zuckerberg diz no Sound and Symbol, como você poderia distinguir duas execuções da mesma música? A minha mulher sabe que eu tenho esta mania, por exemplo, se eu ouço uma canção, eu gosto de pegar várias gravações da mesma canção interpretada por inúmeros cantores diferentes, ou uma área de ópera, uma coisa assim, ou se é uma sinfonia, eu ouvi aquilo regido por vários maestros diferentes, com várias orquestras diferentes, como é que nós podemos perceber esta diferença se nós não conseguimos distinguir entre a forma e a matéria da música? Ou seja, entre a estrutura interna da coisa e os sons concretos em que ela se incorpora nesta ou naquela execução. Claro que nós podemos fazer essa distinção, nós podemos e a fazemos habitualmente. Só que, se nós nos tornássemos incapazes de fazer, nós jamais poderíamos distinguir entre uma execução de uma música e outra, nós acharemos que são duas músicas completamente diferentes. Então, isso quer dizer que toda vez que um sujeito, um maestro anuncie, olha aqui, tal de um concerto, vamos tocar aqui a quinta sinfonia de beton, isso seria uma fraude. Ele não pode tocar a quinta sinfonia de beton, ele só pode tocar outra coisa completamente diferente e outra, 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 Você vê que a simples ideia de uma história da música se tornaria absolutamente impossível. Não é isso? Então, quando a pessoa começa a reclamar da teoria aristotélica da forma e matéria, eu digo, olha, por exemplo, a teoria aristotélica da forma e matéria tem uma versão que Aristóteles lhe deu nos escritos de Aristóteles. Aquilo que você leu lá, tal como Aristóteles explicou. Como é que você pode se referir a essa teoria sem você ter que repetir de novo todo o texto de Aristóteles? Você consegue reconhecer a mesma teoria em várias exposições dela, tanto que você a está discutindo e você tem até a sua própria exposição. Como é que você pode fazer isso ser a distinção de forma e matéria? Ou seja, quando o sujeito coloca em discussão ou questiona a distinção de forma e matéria, ele está usando a mesma distinção. Sem ela, ele jamais poderia se referir a uma teoria, ele só poderia se referir a um escrito determinado. Nós somos capazes de distinguir entre o que é a teoria aristotélica da forma e matéria e o que são os escritos históricos nos quais Aristóteles expôs isto. Essa teoria foi exposta muitas vezes por muitos autores diferentes e continua sendo a mesma teoria. Portanto, a teoria da forma e matéria tem também uma forma e uma matéria. E se você não é capaz de discernir isso, você não pode discutir a teoria da forma e matéria. Portanto, na hora que você coloca em discussão, você está confirmando a teoria e é incrível como as pessoas não percebem que na hora que elas fazem isso, elas estão se colocando num mundo irreal. Quer dizer, aí você começa a paralaxe cognitiva. Quer dizer, você não percebe que o fato de você estar dizendo determinada coisa prova que essa coisa é falsa. Porque se ela fosse verdadeira, não poderia ser dita. Se você disser a distinção entre forma e matéria é apenas um formalismo lógico, que não tem correspondência na realidade, você não percebe que você está usando esta mesma distinção de forma e matéria para dizer exatamente esta frase que você está dizendo? Então, eu digo, em que mundo você está? Você está falando do mundo da história da carochinha, da qual você é o Deus. Isso aqui é eminentemente psicótico, a paralaxe cognitiva é doença mental. É a paralaxe cognitiva que consiste em um sujeito conceber um mundo que ele enxerga como totalidade desde fora e desde cima. ou seja, no instante mesmo em que ele se coloca nesta posição, ele está se tornando totalmente irresponsável pelo que ele está dizendo porque não há autoridade acima dele. Se ele enxerga o universo todo, desde fora, desde cima, então ele é Deus e acima dele não temos a quem recorrer. Então, é claro que isso é doença mental. Isso não é só um erro histórico, não é um erro de lógica, não, é um erro de percepção que quando ele se torna habitual, ele deforma toda a sua vida intelectual, toda a sua vida moral e transforma você num palhaço. Claro que o último a perceber a sua palhaçada é você mesmo. Você acha que está agradando, mas agora pegue essa sua conduta e faça um experimento mental. Faça como geometria descritiva, você rebata isso para o plano da eternidade. Imagina que você está diante do juízo final, dando Deus verdadeiro que não é você e que sabe tudo a seu respeito. Sabe aquilo que você sabe e sabe aquilo que você não sabe. E veja como essa sua atitude aparece perante o juízo final. aí você vai ver que você é um palhaço. Então, a filosofia consiste em muitas coisas. Para resumir as coisas eu digo que ela consiste na unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice versa. Está certo? Mas dessa mesma definição decorre muitas exigências metodológicas. a filosofia é você assumir a plena responsabilidade do que você está dizendo perante a realidade das coisas. E não só perante o seu mundinho mental. Então, de certo modo, a filosofia é um vexame intelectual perpétuo. porque você está sempre de novo e de novo e de novo se submetendo a este vexame de se olhar no espelho da eternidade e dizer epa, errei outra vez. Perdi o senso das proporções. Estou inventando historinha. E assim por diante. E esta, vamos dizer, confissão do seu fracasso cognitivo, isso aí é o que dá a você a força, a energia de você conhecer mais e mais e mais e mais. Ou seja, é claro que isto não vem do ser humano, não vem de você. Isto vem da própria dimensão da eternidade. Quer dizer, se não existisse a dimensão da eternidade, não haveria uma medida real do ser humano. Todas as medidas seriam absolutamente subjetivas. Quer dizer, que tudo aquilo que o sujeito diz, vale para o momento onde ele está, para o lugar onde ele está, mas ninguém pode definir que momento é esse. Quando António Gramsci diz que reduz todo o esforço cognitivo humano à expressão da época, eu digo, mas quanto dura esta época? Um século? Meio século? Dois dias? Três segundos? Então, essa expressão, essas palavras, expressão da sua época, são com fatos vósseis. Não quer dizer nada. E, no entanto, quando as pessoas leem isso, elas acham que estão lendo uma coisa muito profunda. As ideias são expressões da sua época. Experimente medir a época. Quer dizer, uma época é uma fração de tempo. Se essa fração de tempo não é mensurável, não há diferença entre um segundo, um século, um milênio ou a eternidade. Está certo? Se você não tem, portanto, a noção de eternidade, ou seja, da simultaneidade de todos os momentos e de todas as épocas, a palavra época deixa de significar qualquer coisa para você. Obrigado.